Abertura 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 Pode a terra parar, o oceano secar Ele é a terra que não muda E sempre é melhor o nome da tua vida Pode o sol não brilhar, o firmamento tremer Pode a terra parar, o oceano secar Ele é a terra que não muda e não abre mão de você Nada pode medir o tamanho do que pode Ele faz o seu melhor em ser Deus temendo, Deus forte e poderoso Eu nunca vi igual Quarentados no deserto, o povo caiu Deus estendeu suas mãos, milagres operou Em seus sapatos e nem suas roupas Envelheceu, não tinha longe, eu pra comprar Quarenta anos no deserto, o povo caiu Deus estendeu suas mãos, milagres operou Em seus sapatos e nem suas roupas Envelheceu, se levou na vontade Eu não! Deus está no brilhar, não é que eu te meto, não é rei Ele é Deus e não luta e não abri mão Ele é Deus e não abri mão da sua vida Ele é Deus e não luta e não abri mão de você